Bom, alô. Boa tarde, gente. Vou falar um pouquinho de programação funcional usando o Renda. Eu sou a Pamela Peixinho, eu sou software engineer no startup Quinto Andar. Agora eu estou passando por uma nova experiência, que eu sou co-founder e co-situ de uma startup, porque eu estou começando agora, tem dois meses. Tem um fun fact, eu me considero ex-BBB, porque eu participei do Hackathon da Globo, que foi dentro da casa do BBB. Então, sou ex-BBB, gente. É a minha primeira talk numa conferência, só que eu sou uma pessoa que faz algumas piadas meio ruins, então eu quero acertar as expectativas me reapresentando. Oi, meu nome é Peixinho e Kodai é minha praia. Só acertar as expectativas. Vou falar só um pouco do Quinto Andar, que é o contexto de onde eu comecei a estudar isso. O Quinto Andar é uma startup de aluguel de imóveis que cuida tanto da parte do proprietário quanto do inquilino, para facilitar todo o processo, desde descoberta e cadastramento, até a parte de contrato e off-board de um aluguel. Então, a gente está crescendo muito. Eu entrei há dois anos atrás, a gente tinha, eu estava em 50, 60 pessoas, a gente está com mais de 400 pessoas agora. E tem muita vaga. E quem quiser se inscrever, é só entrar no quinto.tô barra carreiras. Vou falar um pouco dos conceitos de programação funcional. Talvez fique um pouco repetitivo, já que é um assunto que muita gente está falando, mas eu vou colocar esse assunto para basear, basicamente, o que eu vou falar depois do Renda. Depois eu falo um pouco do Renda e como, em alguns casos, que a gente usou no Quinto Andar. Bom, começando do começo, tem muitas definições para programação funcional. Nunca tem uma definição que explica ela em uma linha, basicamente. Uma das que eu achei, que também não é muito boa, é Is a declarative paradigm, um paradigma declarativo que se expressa, vai nas expressões, nas declarações, do que nos statements. Mas isso é muito genérico e não é muito explicativo. Então, vou falar um pouco mais de como ele funciona. Ele usa três conceitos principais que ajudam a evitar estados compartilhados, dados mutáveis e side effects. E por que a gente quer evitar side effects? Acho que é o que todo mundo já sabe, mas é sempre bom a gente voltar no assunto. A gente diminui, diminuindo side effects, a gente deixa o código muito mais fácil de manter, testar, divulgar, estender, refaturar, tudo que é o sonho de princípio de todos os devs. E aí os conceitos básicos. Começa como imotabilidade, depois transparência referencial e first class functions. Começando por imotabilidade, é um assunto que muita gente já falou, mas basicamente você pega um objeto, você não modifica ele, você sempre vai criar, depois que ele é criado, você não altera ele, você tira ele da caixinha e coloca em outra caixinha. E existem dois tipos de mutação, tanto por referência quanto valor. Quando a gente está falando de referência, a gente está falando que a gente tem um objeto, ele declarado e depois você altera a referência dele. Quando a gente está falando de valor, ele já tem um objeto, mas aí você altera o valor dentro desse objeto. E aí o mundo da programação funcional, quando você está falando de imotabilidade, você não tem variáveis, tudo é constante. Então você tem o primeiro objeto, se você precisa agregar alguma coisa nesse objeto, você vai adicionar ele e colocar o que você precisa. Então você não vai alterar o objeto base. Ninguém quer falar de mutable state, a maioria dos problemas vem disso. Então, o paralelo é que você tem um caldeirão e tem cinco chefes, cada um mexendo, você não sabe quem está colocando o que de tempero, você não sabe o que está acontecendo. Então é muito mais fácil quando você tem controle do que está acontecendo do que nessa bagunça. Depois, indo para a transparência referencial, basicamente, é quando você, dado o resultado, você consegue determinar o resultado só olhando os valores dos argumentos. Isso é permitido pelas perfunctions. Essa piada não foi tão boa, eu confesso. E eu disse no começo que eram bem ruins. Mas as funções puras, elas sempre vão produzir o mesmo output, dado o mesmo input. Isso na teoria quer dizer que você poderia colocar o resultado final onde está sendo chamada a função. E isso, como ele consegue fazer isso, é quando você não depende do estado, de alteração do estado. Então você não tem side effects, porque você sabe, toda vez que você chamar, ele vai retornar o mesmo valor. Por exemplo, opa, passou o spoiler. Você tem um array, e o splice do JavaScript é impuro. Então ele altera o próprio array. Então quando você pode chamar três vezes com os mesmos argumentos, ele vai sempre alterar a base e vai utilizar o outro. Então você já está alterando o valor, você nunca vai ter o mesmo output. Diferente quando você está fazendo com slice, que é puro. Você consegue chamar ele as três vezes com o mesmo parâmetro e você vai receber o mesmo valor. Você consegue predizer qual vai ser o valor. E aí um exemplo um pouco mais diferente, mas ainda falando de puro. Quando você tem uma checagem e você está usando uma variável global, depois se você alterar, em qualquer momento ele pode ser alterado, você vai ter resultados diferentes. então você pode ser puramente feliz com o Pure Functions. A parte boa das Pure Functions é que você consegue cachear. Então o momento que você tem um argumento, você vai receber dado esse mesmo input, você consegue deixar cacheado, e aí a primeira vez que você fizer, ele vai fazer o cálculo e depois ele vai pegar isso do cache. Por que isso é bom? Às vezes você está fazendo alguma coisa que vai ter um processamento muito demorado, que você vê uma função que faz muita coisa. Então você pode deixar isso cacheado, então a próxima vez que tiver um argumento, ele já vai conseguir pegar do cache. Mas, olhando para a realidade, não é tudo que a gente vai conseguir fazer com funções puras, sempre vão ter partes impuras, mas o nosso objetivo é sempre minimizar o tanto de código impuro e deixar as funções fazendo no seu próprio escopo. Saindo e continuando agora para a FirstCat Functions. As funções podem ser tratadas de qualquer forma. Elas são dados, elas são assignative variables, passados de funções, elas são o que elas quiserem, elas podem ir onde elas quiserem. Então, você tem... Ele declarou o high, depois ele consegue fazer uma função de função, depois ele consegue passar por referência a função. Então, FirstCat Functions and can go anywhere. E aí, quando você fala disso, você tem as high order functions. Então, é quando você tem funções como parâmetros de outras funções, ou quando você tem as funções como retorno da mesma função. E isso permite o curring. O curring é quando você tem vários argumentos, você tem um output, uma função normal, mas você consegue passar só um argumento e ele vai retornar uma função de função que retorna o seu argumento. Então, você consegue... Uma parte boa é que você consegue reutilizar passando só um argumento e depois você tem outra função e você consegue utilizar ele no resto do contexto. Mas vamos para a parte mais prática, que é mais fácil. Então, a gente tem uma função normal. quando eu passo um argumento só, ele vai dar um valor indefinido, porque ele não vai conseguir ler o outro valor e vai retornar indefinido. Mas quando você está falando que você tem uma função com curring, você consegue passar um implemente elemento e ele vai retornar o objeto, a função, que adiciona aos outros elementos. Então, eu consigo fazer a chamada de função de função, assim como eu consigo fazer a função retornando para um objeto, dando um assign para um objeto, e eu consigo chamar ele depois e reutilizar isso. Em que caso... Ah, uma piadinha antes. Spice up your JS with a pinch of curring. Curring. Passando desses conceitos... Ah, tem outra piadinha também. Estava esquecendo. Nada é mais comunista que a promoção funcional. Ele eleva as funções que fazem o trabalho dos estudantes de primeira classe. é focada na abolição de todo o estado. Não tem classes. Isso é um pouco não realidade, mas agora estou se tornando mais público, mas é mais popular no meio acadêmico. E agora eu vou falar do Renda em si. Renda é uma biblioteca de JavaScript. Qual a novidade? Não tem nenhuma novidade. Mas a diferença é que é uma biblioteca de utilitários. assim como o Lodash, o Underscore, com esses outros. Só que ele tem um approach mais funcional. E o que... Como a gente consegue usar isso no dia a dia? E o porquê? Bom, a parte boa é que ele tem o automatic curring. Então, ele já faz isso... Automático. Ele consegue ter a prop. Então, você tem o prop aqui do Ranch House. Ele pega a propriedade desse objeto. Ok. E aí eu consigo passar só um elemento. Então, igual eu tinha falado naquele outro slide. Você consegue colocar o primeiro elemento, ele atribui isso a uma função e depois eu consigo reutilizar essa função em vários contextos. Ele também é uma Function First API. Ou seja, todos os objetos, todas as funções da biblioteca recebem primeiro a função e depois o objeto. O Lodash não faz isso. E aí, o que acontece? Você tem que fazer uma outra função, passar o parâmetro e depois passar a função. Então, você vai ter que fazer isso em vários momentos. Com o Random, você consegue passar o Filter, passar a função, você tem a referência dessa função e você consegue utilizar ela em vários momentos só mudando o objeto. Então, você não tem que se preocupar em fazer outra função. E por que isso é importante e por que isso é legal? Porque aí você consegue fazer a composição de funções. Então, o Output de uma função passa para o Input da outra e você consegue fazer como um Pipeline tratando o objeto ou o valor, como que seja. Por exemplo, eu tenho um Format String, então eu tenho uma String que tem o espaço e eu quero mandar ela para o Kebab, que é o tipo com a Dash no meio. eu tenho que fazer esses passos. Eu preciso fazer o Split, mapear as String todas para a Lowercase, juntar as String com a Dash e encodar, porque isso eu vou usar e eu preciso que esteja encodado. Eu poderia fazer isso com o JS normal, usando variáveis intermediárias, mas isso acaba ficando um pouco confuso, você tem que passar por todos e não é tão bonito ainda o código. Eu poderia fazer o P1 o Plane.js também, mas chamando a função e fazendo o cascateamento das funções também funciona. O mais legal é que com o Randa eu consigo fazer literalmente um Pipeline. Então eu consigo passar as funções e eu sei que ela vai estar tratando dessa forma e eu consigo cascatear todas as funções aqui e quando eu chamar o Format String ele vai fazer o Output dessa função como o Input dessa. Output dessa como o Input dessa. Então você consegue ter uma visão clara, então seu código se torna um pouco mais readable porque você consegue olhar e ver literalmente todos os steps que ele está fazendo. Como que eu usei isso no Quinto Andar? Alguns exemplos que não são literalmente o código eu tive que dar uma adaptada porque os códigos eram muito grandes então eu dei uma diminuída. A gente tem imóveis e os imóveis tem sempre o status publicado, alugado, etc. O código como ele estava antes era assim eu precisava dividir os que foram alugados com os que não foram alugados ainda. Só que tem toda uma duplicação de lógica aqui que acaba sendo um pouco ruim. Então uma forma de arrumar isso só com JavaScript seria eu estou filtrando e aqui ainda tem que fazer dois loops. Aqui ele está filtrando então ele faz um loop só e eu já adiciono no outro Array. Também funciona. com o random eu consigo usar o partition já passar a função como ele é uma first class function first class API e aí essa lógica não está mais duplicada eu passo o objeto e ele já faz a partição e já passa para os dois parâmetros. Então eu tenho duas linhas mas que fica ainda bem legível porque a função é bem declarativa. Então comparando todos eu consigo ver melhor o que está acontecendo nesse daqui. Um outro caso esse daí eu estava passando por esse código e eu falei nossa está mudando muita coisa nessa estrutura o que está acontecendo nessa estrutura. Então eu fiquei mais ou menos assim ah agora entendi não não entendi ah agora entendi ah não ainda não aí depois de um tempo eu entendi eu usei os testes unitários e eu falei ah faz sentido. Então eu tenho que passar por todos os schedules pegando os dias depois eu tenho que mapear toda uma nova estrutura de time depois eu filtro só os dias disponíveis porque isso é um calendário então como eu preciso mostrar só os dias disponíveis para a pessoa agendar a visita eu tenho que mapear isso para uma nova estrutura para tirar o available porque eu não quero que o front não precise receber isso isso está no back eu crio uma estrutura de datas faço sorte filtro para não ter nenhum empty time para não ter um dia sem nenhum time e faço slide para três dias porque eu só vou mostrar três dias nesse exemplo então basicamente ele quer sair desse e ir para esse como que a gente pode fazer isso usando o random e deixando o código mais limpo primeira faixa eu preciso iterar pelas keys então eu posso usar for each object index então ele já vai fazer um for each indexando depois eu posso usar de novo o pipe e adicionar para fazer o mapeamento para a nova estrutura então eu faço um map para a nova estrutura e ele já vai estar num fluxo de pipe tudo que eu precisar fazer de novo eu posso adicionar então tem o map index aí eu mapeio para a nova estrutura então eu uso o index eu uso o available e o time para colocar no label depois para fazer o filter então o que sair daqui ele vai entrar como input do filter depois eu faço o mapeamento para a nova estrutura para tirar o available que já não é mais interessante nesse caso e aí comparando essa primeira parte aqui eu vejo claramente o que está acontecendo eu consigo ver em três, quatro linhas ali na verdade cinco consigo ver tudo tudo que está acontecendo no fluxo só enquanto aqui eu tinha que ficar mudando repassando fazendo ser uma variável ser mutável depois eu consigo adicionar isso faço a parte de adicionar as datas e depois eu faço um outro pipe para retornar que é onde eu preciso fazer toda aquela parte de sorte remover os empties então eu faço sorte filtro para os que não são empty depois eu faço slice ou seja eu tenho um código que na teoria ficou maior do que o anterior mas ele ficou muito mais conciso no sentido de ser mais legível você tem mais funções e ele não está tudo no mesmo lugar e eles têm os pipes que conseguem te mostrar qual é o pipeline o fluxo da função o Randa tem muitas outras funções eu não quero ficar passando todas as funções daqui mas a documentação deles é muito boa e só passar um pouco dos pros dos contos que a gente encontrou até agora o melhor e o pior do JavaScript é a liberdade que a gente tem para fazer as coisas com ele então com programação funcional você consegue deixar isso um pouco mais previsível e o Randa ajuda ajuda nisso isso ajuda a criar um código mais legível e com menos side effects mas ao mesmo tempo é difícil pessoas começarem a aderir isso pelo menos é o que tem acontecido lá a gente tem usado mais no back do que no front porque tem o problema do tamanho da biblioteca tem o workaround de você poder usar o plugin do FPEC mas tem vários problemas que podem surgir com isso quando você vai modularizar então a questão que a gente tem usado muito mais do back no microserviços do que no front em si e foi isso tem algumas dúvidas apesar de você já ter explicado o motivo porque você escolheu usar o Randa eu queria saber como que está a documentação dela e a adesão aderir a ele fala framework ou ferramenta é uma biblioteca em relação a comunidade ao uso tipo você não está nadando sozinha nesse mar tem mais gente comunidade e documentação também gostei da piada com um sobrenome obrigada tem bastante gente ainda falando a última versão deles foi só no passado só que eles estão com muita coisa já na própria na massa que eles vão gerar uma outra versão a documentação em si deles é muito boa então eles têm toda a descrição do como fazer já tem um trial junto então a própria documentação em si ajuda a aprender e tem bastante gente falando tem muito artigo até depois vou deixar os slides todos mas tem realmente bastante gente falando sobre isso e o que eu onde eu descobri isso foi quando eu estava na Dev Week em São Francisco no começo do ano e eu assisti uma apresentação parece interessante aí que eu fui pesquisar e levei isso para o quinto andar obrigada legal a palestra assim a ideia do pipe é bem interessante pelo fato de você conseguir meio que encadear várias funções de validação ali percebi que facilita muito para a questão de validação teve algum tipo de validação processamento que você percebeu que não combina com esses pipes por exemplo validei campos de data e após isso também coloquei no pipe para gerar alguma animação ou algo assim teve algum algum caso que você identificou que não é legal colocar dentro desse pipe a gente não passou por nada ainda assim eu acho que possivelmente tem assim como qualquer uma das outras coisas mas a gente ainda não passou por nenhum caso desse então ainda não tem nada mas se tiver eu falo depois mais alguma pergunta não eu só queria fazer um comentário antes da gente fechar a gente na pagarme a gente também usa ramida na nossa dashboard então as pessoas estão aderindo não lembro quem perguntou é não só na dash é pode crer tudo então é isso obrigada gente tudo bem